E aí, pessoal? Antes de começar o vídeo, quero dar um aviso para vocês de que estarei postando todas as novidades do canal em minha conta do Twitter. Então, se vocês quiserem saber dos vídeos, da agenda da semana de vídeos, dos futuros vídeos que vão vir e também das futuras séries que eu pretendo saber, me sigam no Twitter, procurem lá, barra Flávio S.O. Machado, e vocês vão ficar sempre atualizados com as novidades do canal. E aí, pessoal? Hoje faremos mais um Gameplay de TerraTec. E como vocês devem lembrar no episódio passado, nós melhoramos a nossa base, fizemos um novo avião, protegemos a nossa base com torres de proteção e melhoramos a nossa produção e venda de materiais para poder ganhar mais dinheiro. Meu nome é Flávio Machado e esse é mais um Gameplay de TerraTec. Neste episódio... Foi qual foi o fim desse episódio? No episódio de hoje, vamos construir um drone de proteção. Sim, um veículo à parte do nosso que vai nos seguir durante nossas viagens e vai nos ajudar nos combates, vai atacar os carros inimigos e nos ajudar a destruí-los para pegar as novas peças. E, claro, proteger o nosso veículo principal, que é quem vai estar carregando toda aquela carga preciosa de itens para se vender. Também, nós vamos, finalmente, depois de ter falado o episódio inteiro todo anterior, vamos encontrar as melhores rodas que tem no jogo, né? Para a gente poder dar uma melhorada no nosso veículo, que está um tanto pesado. Com as rodas novas, a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de velocidade. E... Deixa para lá, vamos para o Gameplay. E aí, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso Gameplay de TerraTec? Então, no episódio passado, nós fizemos um êxodo para a nossa base, né? Que já está em um tamanho considerável. E também fizemos a proteção em volta da base e também fizemos o nosso novo avião, né? Que ele é bem mais... veloz, né? Nesse episódio, nós vamos fazer alguns drones. Alguns drones de escolta, né? Como é que isso funciona? Esses drones vão... Eles vão nos ajudar a proteger o nosso veículo principal. Eles vão ficar seguindo a gente por aí. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos pegar mais dinheiro. Vamos, então, sair para explorar mais um pouco. Pegar mais alguns materiais para a gente poder vender. E, quem sabe, encontrar algumas peças novas. Então, o objetivo vai ser pegar algum dinheiro bom, bacana, para a gente poder construir alguns veículos de proteção. Vamos atacar esse veículo aqui na nossa frente. Eles vivem tentando ir para trás da gente. Já era. Não quero pegar madeira. Não precisamos de madeira. A madeira vende pouco. É baratinho demais. Então nosso objetivo principal é pegar minerais, mas nada nos impede de fazer alguns combates caso eles ocorram e encontram os inimigos no caminho. Temos um veículo grande ali atacando um veículo menor, covardia, coitada, nós temos minérios para pegar, oh, quem sou eu que for falar que tem um veículo grande atacando o menor ali? E ainda falar de covardia, mas é cada uma. Tanto vem com o pequeno que eu já trucidei para roubar a base deles, nossa. Já estou estranhando a falta de inimigo no jogo. Já estou rodando um tempão aqui, ia pegando um monte de material, ia ter pouquíssimos inimigos encontrados. Ali temos um carro, um veículo grande, mas não é diferente do que nós já enfrentamos não. As baterias estão com nível na média já, na média. Veículo muito bem armado, mas cheio de baterias. E esse é o resultado quando você tem muita bateria, pessoal, que se explode em todo. O que é chato, hein? Esse é ruim de enfrentar esses veículos mais rápidos quando você tem um veículo mais lento. Eles ficam tentando ir justamente para sua área mais vulnerável, que normalmente é a traseira do veículo. Só que a gente não pode colocar armas em todas as direções do carro, a não ser que seja um carro exclusivo de combate, porque a gente perderia o nosso storage aqui de armas, né? Olha, vamos ser invadidos. Não é pelo computador ainda, tá? É por inimigos aleatórios, né? Gerados pelo computador. Vamos ver se ele é igual da última vez. Normalmente é igual da última vez. Vamos ver, vamos ver. Três, dois... Invadiu. É o mesmo, é o mesmo. Foi quando ele pegou as peças da Geocorpion e começou a fazer as missões da Geocorpion. Você quer brigar comigo? O meu carro é mais forte do que o seu, rapaz. É feito, pelo menos pegamos mais rodas. Fica parecendo uma mensagem ali. Para invadir outras pessoas, né? Faça uma cópia do seu veículo. Então acho que a gente deve estar implementando essa funcionalidade. De você poder invadir, né? O jogo de outro jogador que esteja online. Eu preciso urgentemente de... De rodas maiores, né? Das maiores rodas que tem no jogo. Infelizmente ainda não encontramos. Olha, temos um veículo ali. A distância. Parece ser... Não. Achei que fosse Geocorpion, mas não é. A gente precisa encontrar mais veículos Geocorpion. Mas é semelhante àquele que a gente acabou de enfrentar. Fala nisso? Essas baterias estão no nível amarelo já. Exatamente igual ao veículo. Ah, não, não. Tem umas peças diferentes aqui. Sai pra lá! Já? Não! A peça que eu queria foi o bar... Ups! Acho que tá... Não, nem aquele não. Droga! Tem um aqui. Tem outro aqui. Ah, conseguimos salvar algumas pelo menos. Vamos recuperar essas peças. Isso aqui é bom pra fazer... Colocar assim, ó. Ups! Ajuda a acelerar um pouco o nosso veículo. Botamos isso aqui aqui embaixo. Ah! Agora não é covardia. Vocês estão vendo que foi ele que começou, tá? Foi ele que começou. Algumas hélices aqui. Ah! Esse item é muito massa. Cadê nosso veiculozinho? Ó! A gente colocar isso aqui embaixo do carro. Ele fica planando. Ups! Só que o que acontece? Pra ele poder planar perfeitamente... A gente teria que pegar um giroscópio. Não. Nessa situação, né? Poxa! Tá planando tão alto que tá voando. Deixa eu tirar de planta. E aí a gente vem aqui. E coloca um daqui e outro aqui. Opa! É uma espécie de planador, né? Se vocês pararem pra pensar. Ai! A gente já tem... Ah! Provavelmente a gente pode comprar então essa peça. A gente pode fazer um veículo que plana desse jeito aqui, ó. Muito bom! Ô! Ô! Tá bom! Parou! Parou! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Então nós íamos melhorar a iluminação do veículo. Nós só temos um desse. Temos mais aqui, ó. Vamos fazer iluminação vermelha mesmo. Já que não temos melhor opção no momento. Nosso carro agora está tunado, com neon embaixo. É isso aí. Vambora! Need for Speed e Terra Tech. Ups! Tá! Já pegamos... Já temos material... Uma boa quantidade de material. Não podemos pegar mais. Vamos voltar pra base. Vender essas peças e começar a construção de nossos drones. Então, eu pretendo fazer os drones... Mais ou menos... Diria, menores do que o nosso veículo e com rodas mais lentas. Por quê? Os drones não tem inteligência artificial muito boa. Eles sigam trombando em você com tudo que é jeito. Então é meio complicado. Poxa! Não encontramos nenhum geocorp. Que triste! Vamos fazer essa missão também. Eu não tenho entendido porque essa missão ainda está no log. Acho que já tinha feito todas as missões dessa área já. Estamos chegando em nossa base. Nossa base muito bem protegida dessa vez. Vamos entregar os... O material que nós trouxemos, né? Para ser... Vendido. Então, nós já temos... Nossos itens ainda estão sendo vendidos. Nossos itens ainda estão sendo vendidos. Mas nós já praticamente dobramos a quantidade de dinheiro que nós temos. Então vamos iniciar, né? Um... Um drone. Vamos fazer o primeiro drone. Né? De... Que a gente tem disponível, tá? Eu vou colocar um veículo junto do nosso drone automático. Porque... Normalmente esses veículos automáticos, eles se embolam no caminho. Então a gente pode clicar duas vezes e controlar ele. Para... Desembolar ele, né? Então vamos iniciar nossa construção. Vamos vir aqui. Vamos utilizar peças da Geocorp, né? Que são peças gigantes. Tchau, tchau.. Agora nós só precisamos carregar a bateria desse carro e nós teremos o primeiro drone. Aparentemente está bem protegido né, está, perfeito, vamos fazer a missão e vamos levar esse drone com a gente para essa missão, você vai no escorte, vamos lá, e o drone vai começar a nos seguir, aqui lá está a missão, está lá. Bora drone, chega aí, aí está demorando, acho que vou botar algumas rodas mais rápidas nele, só para dar uma aceleraçãozinha. Vamos lá, vamos pegar algumas rodas da Venture, aquelas maiores, vamos ver se elas alcançam o chão também. Alcança, ótimo, aparentemente elas são maiores até. Realmente esse veículo está meio bambu. Vamos fazer o seguinte então, vamos colocar um bloco aqui, um bloco aqui e vamos afastar mais as rodas. Botar essa roda na frente, que ele vai ficar levemente empinado para cima. Pronto. Como o piso maior é na frente, a gente não vai ter tanto problema com agora, eu estou achando ele está mais rápido do que deveria, mas vamos deixar assim mesmo. Vamos deixar assim mesmo. Vamos voltar para o nosso veículo, você escolta. Foi o que eu falei sobre ele embolar. Ele vai me acompanhar de ré, é isso mesmo. É muito animal mesmo. Bora agora. Escolta. Pronto. Vamos fazer mais um drone desses. Temos ali o nosso primeiro inimigo. Não durou, foi nada. Vamos se embora, meu amigo. Ah, vamos tacar um veículo maior então com ele. Vamos. Os tiros aliados não me machucam não, tá? Ah, meu Deus. O meu drone está destruindo ele. Boa. Já era. Vamos lá. Já era, meu filho. Esse drone está mais fácil. Está mais fácil. Vamos lá. O objetivo está longe, temos que ir atrás dele. Está vindo? Alô? Chega aí, rapaz. Está vindo de ré. É muito esperto, viu? É muito esperto. Ô, amigão. Ajeita isso aí, rapaz. Bora. Tem um monte de base inimigo aqui. O drone vai atacar ele sozinho. Coitado dessas bases. O problema é que, se ele está atacando, a gente tem que pegar. Porque senão fica marcada no mapa essa base como nossa. Então, é meio que desperdício. Completamente destruído. Um veiculozinho pequeno, ousado, que eu não vou atacar ele. Vem, drone. A gente vai ter que trocar as rodas desse drone. Isso aí não está dando certo, não. Vamos ter que trocar as rodas do drone. Pronto. Acho que agora o drone vai estar ok. Continuando o nosso caminho até o objetivo. Estamos na direção contrária. Nosso drone está acompanhando bem melhor agora. Cadê o drone? Ah, está vindo ali já. Quero ver ele navegar por essa área. Quero ver ele navegar por essa área. Cheio de árvore. Vai estar vindo. Enganchou, para variar. Bom, deixa ele ali e depois eu até buscar ele. Vamos dar continuidade com a missão. A missão é destruir esse veículo aqui. Missão cumprida. Pronto. Missão cumprida. Eles nem depois pararam de aparecer. Toda amarrada para ir. Bora, meu filho. Atire para sair dos lugares. Meu Deus. Arma você tem. Bora. Oi. Foi só falar. Apareceu um geocorpio aqui. Não com as rodas que a gente quer. Mas ver os itens amarelinhos já me deixam mais animado. Meu Deus do céu é muito tiro. Não temos peças novas. Mas vamos recolher. Vamos retornar para a nossa base. Pronto, pessoal. Chegamos na nossa base. Vamos recarregar o nosso veículo. Que a bateria já estava acabando. Nosso drone também precisa de uma carga. A bateria dele já está indo embora. Veículo principal carregado. Falta carregar o drone. Vamos lá tentar caçar mais geocorpos. Não, vi de longe. Eu achei que fosse, mas não é. Vamos na direção sul agora. Ah, um veículo geocorpio com as rodas que a gente queria. Vem em mim, maluco. Já era? Oh, rapaz. Coisa boa. Olha para isso. Olha o tamanho das belezinhas. Exatamente o que eu estava procurando. Tchau. Tchau. Ei, rapaz. Deixa de bagaceira. Oxi. Vai para lá. Fique quieto aí. Fique quieto aí. Oxi. Exatamente o que eu estava procurando. Agora sim, rapaz. Oxi. Ó. Agora o nível é outro. Está fazendo um verdadeiro monster truck aqui. Agora. Chega a ganhar mais velocidade a parada. Ei. Eu esqueci o meu storage lá atrás. Hum. Ok. Nosso caminho então é na direção sul. Vamos buscar o storage. Eu vou dar um corte e chego já. Pronto. Já fui pegar o storage. Já estou de volta. Na base aproveitei para comprar mais uma roda. Ou seja, para ficar com três rodas. Né. De cada lado. Vamos pegar essas peças aqui. Olha o tamanho das rodas. Com paradas que a gente estava usando antes. É muita cavalice. Vamos construir então. Mais para frente, claro. Verdadeiros tratores. Vamos fazer veículos maiores agora que nós temos acesso a essas rodas. Pronto. Já que já recolhemos essas peças. Vamos continuar nossa exploração atrás de outros veículos. Talvez mais algumas peças, na verdade. E... Quem sabe encontrar mais algumas peças, né? Já que temos acesso ao nosso drone. Já que temos o nosso drone para nos ajudar. Que acho que vai enganchar naquela árvore. Hã? Por favor, né? Pronto. Simbora. Continuando em direção sul. Que veículo é aquele? Um bloco gigante? Ei, tem um item... Tá vendo? Tem um item diferente ali em cima dele. Preciso esperar meu drone. Cadê meu drone? Bora, meu filho. Acelera esse carro aí, rapaz. Olha o bloco que ele vai ter que... Que ele vai ter que destruir ali. Vamos lá, vamos lá. Não é para mirar para cima não, viu? Ei, rapaz. Não é para mirar para cima não? Ah, é para mirar para cima sim. O que é que? É um caixote. Estou começando a aparecer peças novas. Esse bloco aqui nunca tinha pego, não. Foi justamente aquela missão que faltava fazer. Eita, poxa. Tá bom, rapaz. Ei, precisa passar por cima do cara, não, pô. Qual é, né? Ei, bloco novo. Olha o tamanho do bloco. Cinco peças. É, agora as coisas vão começar a ficar boas, pessoal. Vão começar a aparecer as coisas legais agora de Terratec. É exatamente igual. Isso aí, ataque dos dois lados. Drone e eu, vamos lá. Já era. Tem pressão nova? Não tem pressão nova não. Eita. Temos que encontrar que veículo é aquele. Pela cor da luz ele é GSO. Não era demais não. GSO tem uma das melhores armas do jogo. Mega Kino. Vamos atacar, ver se a gente consegue, né? O que eu tô vendo não tem Mega Kino nessa arma, não. Mas tá, tem muito negócio de voar. Ótimo. Essas hélices de voar são caras. Já era. Ótimo. É sério isso? Você quer atacar dois veículos gigantes. Vocês viram, pessoal? Ele começou. E é ousado ainda aí. Ele começou. Não estou cometendo carro bullying. Oi, mais um GSO. Ah, mas é igual aquele que a gente destruiu agora. Negócio sem graça. Chega aí, drone. Vou pegar esse cara agora. Já era. Completamente destruído. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar o nosso gameplay por aqui. Como vocês viram no nosso gameplay, nós encontramos novas rodas. Finalmente, depois de ter falado nisso no episódio anterior inteiro. E também nós fizemos o nosso drone de combate. E vocês viram como é que o drone de combate pode ser útil, né? Em situações que vai você destruir os veículos inimigos. É rapidinho. Eles ajudam perfeitamente. Então, eu falei que ia fazer dois. Mas, como vocês viram, um já dá trabalho suficiente de você manter. Imagine dois se trombando pelo caminho, enganchando, você tem que parar para organizá-los direto. Não é verdade? Então, vamos deixar esse episódio por aqui. E até a próxima. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um gameplay de Terratec. Agradeço sempre o suporte de vocês. E, claro, se vocês gostaram, deixa seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Mas lembre-se de comentar, pois sua opinião é importante para que eu possa melhorar este canal cada vez mais. Mais uma vez, eu agradeço a sua visita. E, claro, se inscrever ajuda bastante. Até a próxima. E, claro, se inscrever.